Bom gente, então aqui eu estou no rio chamado Rio Dois Riachos, se a gente consegue ver claramente um traço característico da hidrografia do sertão nordestino, que é exatamente a presença de rios perenes, ou desculpa, rio perene não, de rios intermitentes, que são aqueles rios, os perenes são aqueles que nunca secam, esses são os intermitentes, ou seja, rios que em períodos de longa estiagem, em períodos onde a chuva se torna muito escassa, o rio seca, então se você observar ali, espero que esteja aparecendo, tem um cavalo exatamente se alimentando numa área que seria leito do rio, não tem umas poças d'água, mas é claramente um rio intermitente, traço da hidrografia do sertão nordestino, fui!